Gente, tudo bem? Hoje eu gostaria imensamente de agradecer a vocês por tanto carinho, por tanto afeto, por tantas mensagens maravilhosas, meu Deus, é tanta gente, fico tão feliz com a presença, com a participação de vocês, é bom poder orientar, é bom poder guiar, é bom poder dizer pra você, você é normal, siga em frente, siga com os seus sonhos, siga com os seus planos, siga com as suas metas, que a história de Deus pra você é maravilhosa, e é tão bom sonhar os sonhos de Deus, né? Isso é realmente incrível. E falando um pouquinho de gratidão, então eu vi uma entrevista da Márcia Luz, onde ela falava tão bem sobre o que é gratidão. Ela dizia que gratidão não é dizer obrigada por algo que aconteceu, alguém que fez um favor, isso é simplesmente educação. Gratidão não é agradecer a Deus por uma bênção, por algo que foi recebido, não. Isso faz parte da oração. Gratidão é mudar o foco, é a gente deixar de olhar o problema e começar a olhar a solução. Isso é maravilhoso. Isso que é gratidão. Agradecer as bênçãos que há na nossa vida, agradecer as conquistas, as vitórias, as superações, mesmo que sejam mínimas. Mas quanto mais a gente agradecer, mais a gente muda o foco e a nossa energia começa a fluir. Então, gente, muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. As nossas próximas mensagens serão gravadas em 2023, que agora a gente entra em férias. E eu quero deixar uma mensagem muito carinhosa pra vocês, porque é época de Natal, é época de pureza, é época de renascimento de Jesus aqui no nosso coração. Então, vamos lá. A nossa família daqui deseja a sua família daí um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Um beijo, gente. A gente ama vocês. Beijo. Então, bom Natal e um Ano Novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem, é Natal.